Recentemente eu mostrei uma maneira incrível para você poder encontrar influenciadores no Instagram que estão dispostos a fazer parcerias com você. De uma maneira muito mais facilitada de encontrar esses influenciadores. E aqui nesse vídeo eu quero te mostrar como é possível ganhar dinheiro com esses influenciadores. Então se liga nesse vídeo e continue me acompanhando. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da Giva Chat. E se você por acaso vende alguma coisa na internet, quer se beneficiar da internet, talvez um influenciador seja uma ótima opção para você aumentar o seu faturamento, aumentar as suas vendas, aumentar também o alcance da sua marca e também, claro, dos seus produtos. Então curte o vídeo, se inscreva no canal e continue me acompanhando. Então deixa eu te explicar aqui o que é um influenciador digital. Basicamente é uma pessoa que tem grande audiência nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok ou qualquer outra rede social que ele tenha grandes seguidores. É também uma pessoa que tem o poder de influenciar a punião de comportamento dos seus seguidores. Então se ele posta, poxa, eu gosto disso, porque isso, 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 isso. Consequentemente, os seus seguidores vão passar a comprar essa marca também. Ou pelo menos para experimentar, no caso seja algum tipo de comida, algum tipo de bebida. Isso vai influenciar a opinião das pessoas que eles vão acabar adquirindo também. E por último, alguém que os seguidores gostam e acabam acompanhando eles ali, semanalmente, diariamente, está sempre ali em contato com esse tipo de pessoa. E isso aqui é um influenciador digital. E a primeira maneira que você pode se beneficiar com eles é no caso se você vende produtos digitais. Ou como, por exemplo, se você faz também lançamentos. Você pode contatar esse tipo de pessoa para que ele possa anunciar um evento de lançamento que você vai vender no final, algum produto digital, algum curso, uma aula, um PDF, um aulão, um workshop. Seja o que for, você pode contatar esses parceiros para que você consiga tráfego a mais para o seu evento. E no formato também de afiliações, digamos que você tenha ali um produto que você acredita que faça sentido para a audiência, para os seguidores ali, daquele influenciador, você então pode oferecer o seu, por exemplo, link de afiliado, o seu método de afiliações, seja através de cupom, seja através de link, para que a pessoa também ganhe dinheiro anunciando esse produto digital. Esse curso, essa aula, esse workshop também é uma ótima maneira e influenciadores acabam agregando a isso também. A segunda maneira são os produtos físicos. Então, por exemplo, se você tem uma loja de roupas, vende joias, sapatos, suplementos, academia, seja o que for, produtos físicos de maneira geral, você também pode contatar esses influenciadores para que eles possam fazer divulgações da sua marca, do seu Instagram, do seu produto. E não somente através de dinheiro, você pode inclusive, por exemplo, enviar esses produtos para ele, muita gente acaba fazendo isso, e postando ali nos stories, seja no feed também, as pessoas vão ter mais interesse nesse tipo de produto, afinal, ela está usando. Então, isso acaba atraindo muitas pessoas, simplesmente pelo fato de estar usando aquele tipo de produto. Seja uma camiseta, como eu disse, uma roupa, uma joia, algum produto específico, é também uma ótima maneira de se fazer isso. E no formato de negociar, existem várias maneiras, como, por exemplo, essa que eu acabei dando como exemplo de você enviar para essa pessoa, você também pode remunerar ela pagando por stories, por feed também, e também por através de cupom, como se fossem afiliações, onde quando a pessoa comprando aquele produto, através daquele cupom, ela ganha um X de dinheiro remunerado também. Então, essa aqui é a segunda maneira para produto físico. E por terceiro, são a partir de serviços. Você pode também fechar uma parceria com esses influenciadores, se você é designer, é um editor de vídeo, é um programador de sites, de páginas, de programador também de aplicativos, é um editor de vídeo, ou qualquer outro tipo de serviço que você preste também na internet. Você pode contatar essa pessoa para que você feche uma parceria onde 50% você pode oferecer para ela. 50% é muito, né? Então, 10%, 20%, 15%, 25%. Ou também, claro, você pode pagar para ela poder anunciar o seu tipo de serviço para contatar você e acabar fazendo um orçamento, uma cotação, seja o que for. E isso vai muito além. Então, por exemplo, se você é um corretor, se você é imobiliária, você também pode fazer parcerias com esses influenciadores. Como eu disse lá no começo do vídeo, tudo que você venda, tudo que você vende pela internet, você pode contatar esses influenciadores para te ajudar ainda mais no tráfego, para que você tenha um canal ali muito mais qualificado e que você esteja disposto também, que seja também, claro, válido mais do que você fazer um tráfego pago, por exemplo. Então, é sim uma excelente maneira e vale super a pena. Então, aqui está alguns exemplos para você de maneiras que você pode se beneficiar com influenciadores de tal. E se você quiser saber sobre como eu mostrei, como contatar esses tipos de influenciadores, eu vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição. Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho